Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui pra mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo pra você todas as novidades dos Tots So Far da Liga Francesa Finalmente saiu aí os Tots So Far da Liga Francesa e nesse vídeo vamos analisar por completa essa seleção além de falarmos sobre as novidades do Ultimate Team, TME, novos desafios também vamos falar sobre mercado, vamos analisar como esses Tots irão influenciar o mercado analisando como o mercado está agora e como ele deve se comportar durante a parte da tarde e também durante a parte da noite se estendendo para os próximos dias, beleza? Galera, eu pedi no vídeo anterior e o pessoal atendeu demais deixaram aquele like pra fortalecer porque nós percebemos que muitas pessoas estavam esquecendo de deixar o like e depois simplesmente saiam do vídeo então, por favor, vai lá agora é rapidinho, não custa nada, é só um like, beleza? Pra você que está conhecendo o nosso trampo agora e quer aprender a fazer trade quer aprender a montar o time dos sonhos no Ultimate Team eu super recomendo que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não mais perder o nosso conteúdo, beleza? então, bora lá eu irei minimizar aqui a nossa tela dos Tots da League One deixa eu ver aqui, só pra mim não fazer absolutamente nada errado isso, perfeito, e agora a gente vai no FUTBIN vamos lá analisar os Tots da League One cara, eu estou muito, muito animado com as possibilidades desses Tots porque nós temos três cartas absurdas e essas três cartas absurdas elas irão influenciar demais no mercado teremos muitas, muitas pessoas abrindo PECs em busca do Neymar, do Mbappé e do Ben Eder e isso vai fazer com que o mercado se movimente de uma forma um pouco diferente daqui a pouco a gente vai fazer a nossa análise então temos aí Neymar vamos abrir aqui o Neymar Mbappé e Ben Eder que são os principais, tá bom? temos depois o Depay o Di Maria que é uma carta relativa temos ali o Sanches o Auar Thiago Silva Verratti Marquinhos Marquinhos ali, uma carta interessante Mandandar Mandandar, meu Deus Ousinheim carta absurda do Ousinheim usava ele aqui também o Lala o lateral ali que é pra alincar com o Mbappé então acho que é uma carta bem interessante vamos abrir ele ali também o Atal que está bem roubado nesse FIFA Savener Ismani Abdelmahami nossa senhora os nomes que não dá pra falar esses nomes, né? não dá pra falar e são cartas que não são tão interessantes assim vamos poupar aí o youtuber da vergonha alheia, beleza? vamos fazer diferente vamos começar aqui do Lala em termos de precificação vale? não não sei se vale ah, galera muito importante, tá? não comprem essas cartas agora então se você vai comprar dá uma segurada não compre deixa só pra semana que vem tá? quarta, quinta-feira ali somente pra semana que vem mesmo então vamos lá isso daqui é interessante mas nem tanto Alcinheim é uma carta muito roubada tá? eu tenho aquela acho que a Future Star dele já é boa muito, muito roubada mesmo aí começa os monstros, né mano? aí tem o Bender com 5 de perna fraca 4 de habilidade meu Deus essa carta é muito o Mbappé com 5 de habilidade 4 de perna fraca e o Neymar que é 5-5 Neymar é inquestionável uma das melhores cartas desse FIFA, né? tomara que a EA não nerfe a carta do Neymar acredito que vai ser uma carta muito boa com um pace absurdo com um chute bom só a força no chute aqui que deixa um pouco a desejar passes muito bons também drible nem se fala falta um pouquinho de balanço aqui mas realmente o Neymar é caicá então não tem jeito a defesa não tem o que fazer e o físico, mano o físico é o que compromete um pouco essa carta mas ainda assim é uma carta sensacional beleza? preço dessa carta caralho, mano 400 coins é o mínimo 7, é o 7,600 é o máximo será, galera que essa carta vai ficar na casa das 3 3 milhões dos 3 milhões eu acho que vai ficar mais eu acho que vai ficar ali uns 4 milhões mas vamos ter que acompanhar até a próxima semana tá bom? agora, o que você precisa entender sobre essas 3 cartas aqui Lázaro, quando que eu vou comprar essas cartas quando que vai ser o melhor momento? por que eu digo isso, galera? porque assim como eu muitas pessoas estão guardando as coins para poder comprar essas cartas principalmente do Neymar e do Mbappé quando que você vai comprar essas cartas? eu aconselho você esperar tá? na próxima semana os Tots Ultimate porque Neymar Mbappé o Ben Eder eu não tenho certeza mas eu acho que tem grande chance de estar também lá nos Tots Ultimate porque essas cartas elas vão cair um pouco de preço agora e quando vier os Tots Ultimate elas vão estar em packs novamente elas vão cair um pouco mais entendeu? então por isso dessa estratégia de você esperar acho que basicamente é isso cara são cartas extraordinárias e que nos fazem sonhar pena que em game você tem essas cartas às vezes você pega um cara que tem um time todo ouro e você acaba sofrendo bastante para ganhar desse cara enfim vamos lá de DME nós temos aqui o Payet vamos analisar aqui o DME do Payet o que está pedindo vamos falar também sobre a carta dele se vale a pena ou não primeiro vamos olhar a carta é uma carta 4x4 de habilidade tem ali um pace razoável um chute razoável um bom passe bom um drible bom e um físico para um TOTS eu acho ruim eu acho um pouco fraco a força beleza mais estamina pelo fato de se tratar de um TOTS eu acho que poderia ser uma carta melhor preço 1.66 vale a pena pelo preço pela carta vale demais demais mesmo se a gente pegar outros DMEs que a EA mandou a gente vai chegar à conclusão de que essa carta está praticamente de graça acho que deve pedir o que são 2 DMEs isso mesmo como eu imaginei 2 DMEs deixa eu ver aqui acho que 1 DME 83 vou fechar aqui 1 DME ah na verdade 1 DME 86 com um TOT é 1 TOT ou 1 seleção da semana e depois 1 DME 84 é 84 viajou ali quando eu falei 83 84 tá 1 86 e 1 84 levando em consideração que de repente você tem aí algumas cartas inegociáveis no seu elenco porra vai ficar melhor ainda né sensacional vamos ver aqui os objetivos parece que ela mandou dois objetivos né dois jogadores de objetivos um é o Gaiê e o outro é o Golovin famoso Golovin não sei a nacionalidade do Golovin mas é um jogador famoso nosso querido Gaiê é o meia tem ali 3 de perna fraca e 3 de habilidade focado na defesa então na verdade não é o meia ele veio de meia mas ele veio de meio campo mas ele é um volantão brabo né um físico a nossa meu Deus do céu faltou um pouquinho de força aqui né velho porque todo o resto o maluco tem 99 defesa intercedência nossa meu Deus esse Gaiê cara ele é quase um canter Tots muito muito boa bom balanço boa agilidade ótimas reações bom controle de bola frieza 94 caralho mano que carta absurda e se chegar na cara do gol pode chutar viu pode chutar porque o cara é brabo não tem pace não tem então é uma carta que você não vai ficar forçando muito ela no ataque é alta para defesa e média para o ataque melhor ainda carta sensacional esse Gaiê aqui vale muito a pena você fazer o desafio dele deixa eu ver se tem aqui alguma coisa se eu clicar aqui ó ele fala aí não fala né será que podia deixar a gente marcar aqui e a gente saber ah tá é não sei pode ser que a a gente ah não dá para marcar assim ó você vem aqui ó esse daqui ó não dava acho que é recém lançado né mano mas depois acho que vai dar assim para poder marcar ali opa peraí não diferente é diferente quando você clica aqui ah tá aí você vem aí sensacional acho que é isso mesmo ó cadê ah você vai marcando aqui ó parece que você vai marcando aqui e mostra que você fez ó tá vendo então é bem legal para você ir acompanhando os desafios a o golovin qualquer nossa é russo né o golovin ele é russo é um meia também né porém um meia ali mais armador e tal tem razoável tal 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 assim não é uma carta extraordinária não é mas se tratando pelo fato de ser uma carta de graça é um tots moments bem legal para você fazer também ok provavelmente deve ter ali alguma coisa que você já consiga fazer junto com o golovin galera uma coisa que vai acontecer tá com esses tots aí mano não tem como segurar é impossível segurar o mercado tá é não veio aí dme que vão fazer assim ai todo mundo vai querer fazer esse dme não vai ter por outro lado todo mundo vai querer tirar abrir os packs para poder tentar tirar algumas cartas ali e o mercado ele já estava em queda desde ontem o mercado já estava em queda consequentemente nós temos aqui os 83 tá 84 85 86 87 88 89 todas as cartas caindo de preço presta muita atenção porque isso pode fazer muita diferença no seu trade a partir de agora o que que eu quero dizer com isso é muitas muitas cartas estarão passando por preços simplesmente ridículos agora na parte da tarde na parte da noite e também durante o fim de semana porque teremos muitas muitas pessoas abrindo packs agora toma cuidado para você não pegar de repente aqui um tadique a 3.000 coins o ananá a 7.000 coins um falcão a 1.500 coins toma cuidado Lázaro você está falando que essas cartas não irão subir não não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo é que é para você tomar cuidado porque essas cartas elas podem subir de preço e você ganhar coins mas elas também podem despencar de preço quem não lembra quando o tadique estava ali na casa das 1.500 coins então a estratégia da EA é sempre trollar gente então quando a gente achar que o mercado vai subir ela faz o mercado descer quando a gente achar que o mercado vai descer ela faz o mercado subir então é sempre essa a trollagem que ela faz dê prioridade para cartas de overall relativos a quantidade de coins que você tem então se você tem poucas coins pegue cartas de overall baixo se você tem muitas coins cartas de overall alto beleza prioridade também para ligas populares e também nacionalidades populares ok Lázaro quais as cartas você indica nesse vídeo galera eu não vou falar sobre cartas eu vou aconselhar que você entre aí no nosso canal dá uma olhada lá no guia da liga francesa eu postei lá algumas cartas interessantes analise o preço delas vê se é o melhor momento para você investir nelas ou não ok e para quem fizer parte do nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp lá eu irei passar um guia com as melhores cartas para você fazer trade nesse fim de semana também vou falar sobre o mercado algumas coisas muito muito importantes beleza e por que que eu vou postar lá no nosso grupo fechado porque lá é a melhor forma de notificar vocês rapidamente a partir de agora eu vou começar a fazer trade vou começar a analisar o mercado vou pegar algumas cartas e vou ir testando e mano não tem como eu gravar um vídeo e mostrar isso para vocês entende então através do nosso grupo fechado é a melhor forma lembrando que nesse grupo como o próprio nome diz somente o administrador posta as dicas beleza então somente eu vou postar e através desse robô que faz a postagem nesse grupo do WhatsApp eu consigo notificar vocês de forma muito muito mais rápida além dessas dicas lá a gente também posta é notificações dos vídeos então postei um vídeo no youtube automaticamente eu posto também lá no nossos grupos fechados ok para finalizar quem faz parte do nosso grupo fechado mano é aquelas pessoas que realmente querem receber notificação do nosso conteúdo e para essas pessoas que fazem parte desse grupo fechado eu irei sortear tá no domingo agora no domingo uma vaga para o curso foot trade milionário é isso mesmo eu deixei para falar isso no final do vídeo porque eu sei que muitas pessoas não chegam até o final do vídeo então assim e eu quero premiar somente aquelas pessoas que realmente valorizam nosso trabalho que realmente dá aquele apoio que são inscritos do nosso canal e também que fazem parte desse grupo beleza então é isso eu vejo vocês mais tarde lá no nosso grupo exclusivo e fechado do whatsapp um forte abraço até o nosso próximo conteúdo tchau fui 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 tchau 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 tchau